Alguma vez se perguntou porquê que algumas pessoas são tão bem pagas pelas suas opiniões e suas decisões? Que jogo estão a jogar as pessoas pobres? Porquê que algumas pessoas escolhem permanecer pobres para manter o seu status? Alguma vez pensou em como a ciência pode ajudá-lo a ficar rico? O que é de maior importância? Riqueza ou liberdade? Ou ambos? Bem, neste vídeo vou partilhar as melhores lições do livro O Almanac de Naval Ravicante que li durante a minha viagem por Itália. E no final terá as respostas a todas estas perguntas. Vamos lá então. Lição 1. Puro trabalho árduo não vai tornar ninguém rico. É um mito que se tem de fazer muito trabalho árduo para se ficar rico. Claro, é crucial pôr mãos à obra. Mas o que é preciso mais é uma compreensão adequada do que se está a fazer. Por uma compreensão adequada, o autor quer dizer que é preciso ter competências específicas. Tem de saber como utilizá-las de forma inteligente e onde. A maioria das pessoas tem aptidões, mas não tem uma compreensão adequada de como as pode usar para enriquecer. A chave aqui é aproveitar o seu tempo e dinheiro de forma sensata. Primeiro, aperceba-se que a criação de riqueza é o jogo de construir ativos. As pessoas ricas não costumam alugar o seu tempo por dinheiro. Isso é o que as pessoas pobres fazem. O que torna os ricos ricos é a sua capacidade de ter bens ou ativos que ganham dinheiro enquanto eles dormem. Isto não significa de forma alguma que seja fácil tornar-se rico. Mas, quanto mais souber sobre a construção de bens produtores de dinheiro, ou seja, ativos, melhor se vai sair quando se trata de criação de riqueza. Além disso, é essencial desenvolver as competências certas. Se tiver uma competência que quase toda a gente no seu bairro tem, não lhe será pago muito por ela. Quanto mais rara ou específica for a sua competência, mais bem pago será. É porque o dinheiro é o jogo do valor. E o valor percebido é mais elevado quando algo solicitado é raro. Hoje em dia, a inteligência artificial tem sido capaz de substituir muitos trabalhos. Assim, se estiver a fazer um trabalho que as máquinas ou algoritmos possam fazer, poderá ficar sem emprego muito em breve. Já se foram os dias em que precisávamos de humanos para cada pequeno trabalho. Embora possa parecer uma coisa má, também tem boas ramificações. A inteligência artificial ajuda-nos a eliminar a desordem e liberta tempo para nos concentrarmos no que mais importa. Permite que os humanos automatizem processos complexos e assim ajudam na construção de sistemas. Assim, o jogo do dinheiro no futuro será mais sobreter o julgamento e a capacidade de tomar decisões corretas. Quanto mais as pessoas confiarem em si e precisarem do seu julgamento ou ponto de vista correto, mais irá ganhar. É também por isso que os gestores ganham mais do que os empregados. Os gestores e o CEO são os principais decisores em qualquer empresa. E eles são pagos pelo seu julgamento, não pelo trabalho árduo que fazem, ao contrário dos empregados. Em palavras simples, encontre a sua habilidade, encontre o que é que pode fazer excepcionalmente bem e ao mesmo tempo ser pago por isso. Depois, tente construir sistemas e processos utilizando a tecnologia à nossa disposição. E finalmente, seja pago pelo seu bom senso, ou seja, capacidade de avaliar e tomar decisões. Se estiver nesta posição, terá dinheiro suficiente para investir em ativos e assim multiplicar a sua riqueza. Lembre-se, o que torna as pessoas ricas é a sua arte de construir bens e ativos que geram e compõem, ou seja, multiplicam o dinheiro ao longo do tempo. A maioria das pessoas fica sem dinheiro depois de se aposentar. Mas as pessoas que constroem ativos ganham dinheiro passivamente, mesmo depois de se aposentarem. A escolha é sua. Escolha com sensatez. Lição 2 Jogue mais o jogo do dinheiro do que o jogo do status se quer ser rico. O autor fala sobre aquelas pessoas que odeiam secretamente o dinheiro. Dizem, eu não quero mais dinheiro, ou o dinheiro não traz felicidade. No entanto, continuam a lutar por dinheiro toda a vida. Se não gosta de dinheiro, porque é que vai trabalhar para ganhar dinheiro? O autor diz que aqueles que não estão a jogar o jogo do dinheiro estão a jogar o jogo do estatuto. Quando se está a fazer um negócio, ou mesmo um trabalho, joga-se um jogo a dinheiro. Um jogo de status é quando se está a dar o melhor de si para melhorar o seu status. A maioria das pessoas preocupa-se demasiado com o seu estatuto, ainda mais do que se preocupam com o dinheiro. Por exemplo, se o seu amigo comprou um carro novo e caro, comprará um carro muito mais caro para mostrar que tem mais status. Isto não significa que as pessoas mais ricas não sejam motivadas pelo estatuto. Mas se passar mais tempo a jogar o jogo do dinheiro, será muito mais rico e feliz na sua vida. Uma mentalidade orientada pelo estatuto apenas alimenta o nosso ego. É um jogo de soma zero. No fundo, não aporta valor. Em vez de mentir a si próprio, deve aceitar que se quer tornar rico e parar de jogar o jogo de status. A questão é, não importamos tanto como pensamos que importamos. Sim, isto é verdade. Se estudar Sapiens de Yuval Noah Harari, perceberá que os humanos pareciam chimpanzés há alguns milhares de anos. Pode não parecer, mas estamos aqui neste planeta há poucos anos. Ninguém se vai lembrar do nosso estatuto e ninguém se importa realmente. Todas as suas conquistas serão eventualmente esquecidas. Ninguém sabe durante quantas décadas ou séculos a Terra irá sobreviver. Então, por que passar tempo a fazer coisas que não farão sentido a longo prazo, certo? E mais importante, por que deixar de fazer as coisas que o fazem feliz porque está preocupado com a opinião dos outros? Se assim fosse, eu não tinha criado este canal, o meu blog, escrito livros, etc. A questão aqui não é encorajá-lo a ganhar muito dinheiro ou não ganhar dinheiro de todo. Tente encontrar um equilíbrio entre as suas necessidades e os seus desejos. Seja absolutamente claro se quer mais dinheiro ou não. Por favor, não o faça em nome do estatuto ou da sociedade. Faça-o porque isso o faz feliz. Se quiser ser o próximo Elon Musk ou Jeff Bezos, fantástico. Mas pelo menos saiba por que pretende ser assim. Lição 3 Construa a sua sabedoria e capacidade de pensamento lendo livros. O autor também lê muitos livros e toma notas de grandes ideias onde quer que as encontre. Milhares de livros são escritos por grandes mentes. E se não estiver a ler, é provável que esteja a desperdiçar tempo. Muitas pessoas pararam de ler depois de receberem uma educação formal. E isso é um grande erro. Tão grande que pode arruinar a sua vida. Nem toda a gente é um gênio. E se for uma pessoa normal, deve definitivamente ler livros. O autor partilhou uma grande dica para construir um hábito de leitura. Pode twittar ou partilhar os pontos-chave que se destacam para si nos livros. Isto irá encorajá-lo a ler mais livros. Eu pessoalmente uso esta estratégia, mas usando o Instagram. Uma sugestão que gostaria de acrescentar é Leia livros que resolvem os seus problemas. Não leia livros sobre os problemas que outras pessoas têm. Não leiam livros só porque se tornou um best-seller. As massas leem livros que toda a gente está a ler. As pessoas seguem a tendência. Mas pode ser mais esperto e optar por uma abordagem diferente ao ler livros relacionados com os seus interesses únicos. Nada contra, mas eu não leio livros de ficção. Lição 4. Não ignore as vendas e a matemática na sua vida. Muitas pessoas odeiam a matemática. Pode ser entediante e complexa. Mas Naval não aconselha isso. Ele diz que se deve aprender, pelo menos, matemática básica que inclua aritmética e probabilidade. Assuntos como este ajudam-no a tomar melhores decisões. Gerir o negócio requer, por vezes, que se façam previsões futuras. E quanto melhor tomador de decisões for, mais bem será pago pela sua capacidade de julgamento. Em suma, não se pode ignorar a matemática básica. Além disso, é essencial aprender a persuadir as pessoas. Muitas vezes, a persuasão é apresentada como se fosse um truco de magia secreto para controlar a mente das pessoas e tem uma má reputação. Pare de comprar todas essas ideias. A persuasão tem tudo a ver com aprender como pensam as nossas mentes e o que influencia o nosso comportamento. A maioria dos nossos comportamentos é guiada pelos nossos hábitos. Primeiro, construímos os nossos hábitos. E depois, os nossos hábitos constroem-nos. Recomendo-vos, vivamente, que aprendam mais sobre hábitos lendo livros sobre eles. Além disso, hoje em dia, atenção é tudo. Quanto mais atenção conseguir captar, mais riqueza irá criar. Ao aprender sobre vendas e persuasão, aprenda a fisgar as pessoas e a contar a sua história. Notei uma melhoria significativa na minha vida quando comecei a aprender sobre vendas e marketing. essencialmente a ler livros como Nunca Divida a Diferença ou As Armas da Persuasão. É também verdade que as pessoas utilizam estas mesmas técnicas por razões obscuras. Mas se forem utilizadas eticamente, aprendendo a arte da venda e da persuasão pode levar os seus ganhos para o nível seguinte. Lição 5 Faça escolhas difíceis agora para que a sua vida seja fácil no futuro. A maioria das pessoas tende a fazer escolhas fáceis em detrimento das difíceis. Isto parece óbvio. Todos queremos a nossa vida facilitada. Mas isso não as ajuda a longo prazo. Isto também não significa que as escolhas fáceis sejam sempre más. O que se passa é que, muitas vezes, as escolhas fáceis acabam por não ser tão úteis a longo prazo. Por exemplo, todos nós gostamos de bolos e gelado, certo? Como eles dão-nos prazer. As nossas línguas agradecem-nos pelos sabores fantásticos quando os comemos. Mas, muitas vezes, contêm gordura e açúcar, que não são bons para o nosso corpo se ingeridos em grandes quantidades. O autor diz que se deve sacrificar o prazer a curto prazo pelos ganhos a longo prazo. Demasiada gordura ou açúcar não é saudável para o nosso corpo. Claro, pode sentir-se mal quando os seus amigos consomem aqueles deliciosos biscoitos e você fica apenas a observar. Mas, a longo prazo, vai se encontrar mais saudável e em forma do que os seus amigos. Naval dá alta prioridade à saúde. Isto porque, na velhice, a saúde pode ser um grande problema. Ele cita que temos tempo e energia em terra e idade, mas estamos sem dinheiro. Mas, na velhice, temos dinheiro e tempo, mas menos saúde. A maioria das pessoas não se preocupa com a sua saúde até apanharem uma doença. E depois, é percebem-se que, se antes estivessem um pouco mais conscientes sobre a saúde, seriam mais saudáveis. Assim, quando se trata da vida, quer seja comida ou negócios, tomem sempre decisões para que não o prejudiquem a longo prazo. O arrependimento de não fazer a escolha certa é uma das piores coisas na vida. E, infelizmente, não podemos voltar atrás no tempo e corrigir os nossos erros. Sabe a verdade? O tempo nunca gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Por isso, preste sempre atenção enquanto toma decisões. Quando se tomam decisões inteligentes, também se poupa muito tempo. Naval coloca muita ênfase em não desperdiçar tempo. Não desperdiça o seu tempo. Se não estás a gastar o teu tempo a fazer o que queres e algo que te faz feliz, não estás a ganhar algo, não estás a aprender o que raio estás a fazer. A aprendizagem e o ganho são ambos essenciais para uma vida mais realizada. Lição 6 Nenhum adulto no mundo pode garantir o futuro de qualquer pessoa. Ouvimos sempre os adultos e tomamos as suas palavras como verdade quando crescemos. O autor rejeita esta ideia. Ele diz que não há adultos, claro, as pessoas envelhecem. Mas isso não significa que elas tenham descoberto tudo. A aprendizagem faz parte da vida. É um processo constante. Os adultos têm o hábito de dar opiniões. Têm opiniões incontáveis. Dizem-lhe o que pode e o que não pode fazer. Não estou a dizer que nunca se deve ouvir os adultos. Saiba apenas que nenhuma pessoa pode prever o futuro de ninguém. Pode moldar o seu futuro aprendendo coisas e tomando medidas. Se uma pessoa disser que descobriu tudo certamente que te está a enganar. Toda a gente tem problemas. Portanto, faz o que quiseres fazer na vida. Não procura a aprovação dos chamados especialistas. Eles não conhecem o futuro e você também não. Podes falhar mas também podes ganhar. Ninguém sabe. Lição 7 A liberdade e o objetivo final da vida. Naval fala sobre como queria ter a liberdade de fazer qualquer coisa quando era criança. Mas à medida que amadureceu é percebeu-se que há coisas na vida das quais precisamos de ter liberdade. Repare nas palavras liberdade de fazer alguma coisa e liberdade de alguma coisa. Elas têm significados diferentes. Na verdade, estas duas frases estão em dimensões totalmente diferentes. Quando as pessoas dizem que querem a liberdade de fazer qualquer coisa significa muitas vezes que se querem divertir. Desejam ver-se livres de coisas que as impedem de obter os prazeres do mundo. Mas esta mente em busca de prazer é uma mente de macaco. É preciso perguntar a si próprio Porquê é que eu quero sempre prazer? O que é mais prazeroso do que o próprio prazer? Assim, quando se amadurece percebe-se que a liberdade é o objetivo final. O que realmente se quer é a paz. O que realmente se quer é a liberdade tanto da dor como do prazer. Quando se procura prazer sente-se vazio. Querem preencher esse vazio. As pessoas realizadas compreendem que esta perseguição do prazer não ajuda a longo prazo. Querem liberdade dos seus problemas. Querem liberdade das expectativas das pessoas. Querem liberdade da escravidão da sua mente que continua a perturbar a sua paz. A liberdade é primordial. Resumindo, ao tomar qualquer decisão pergunte-se se essa decisão o torna livre ou o restringe. O que quer que lhe dê servidão não pode ser a escolha certa, por muito agradável que isso lhe pareça. O Almanac de Naval Cavicante é um livro de autoajuda que também vem com alguns conselhos de negócios e finanças. É sem dúvida um livro poderoso. Seria preciso pelo menos mais uma hora de vídeo para explanar toda a sabedoria que o Almanac de Naval contém. Mas espero que tenha ficado com algumas das poderosas ideias de Naval. E se já leu o livro ou está a pensar ler, deixe-me saber nos comentários. Um forte abraço pessoal, até à próxima.